Música Todo dia acordo cedo, moro longe do emprego Quando volto do serviço, quero meu sofá Tá sempre cheia a condução, eu passo o pano e zero o chão A outra é bem defeita até onde não há Queria ver uma dona aqui no meu lugar Eu ia, eu ia risa e me acabar Só vendo a patroinha aqui no meu lugar Botando a roupa pra quadrar Minha colega quis botar pique no cabelo dela Gastou o extra que era da parcela As filhas da patroa, noixenta e entojada Só sabem explorar, não vale nada Queria ver uma dona aqui no meu lugar Eu ia, eu ia risa e me acabar Só vendo a cantora aqui no meu lugar Tirando a mesa pro jantar Levo vida de freguete, eu pego as sete Fim de semana, salto alto e ver o que vai dar Um dia eu compro apartamento, vida socialite Toda boa, vou comer, ficante viajar Levo vida de freguete, eu pego as sete Fim de semana, salto alto e ver o que vai dar Um dia eu compro apartamento, vida socialite Toda boa, vou comer, ficante viajar Todo dia acordo cedo, moro longe do emprego Quando volto do serviço, quero meu sofá Tá sempre cheio a condução, eu passo o pano e cero o chão A outra vez defeito até onde não há Queria ver madame aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Queria ver madame aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Levo vida de um breguete, eu pego as sete Fim de semana, salto alto e vendo o que vai dar Um dia compra apartamento, vira o socialite Toda boa, vou comer, fica de viajar Levo vida de um breguete, eu pego as sete Fim de semana, salto alto e vendo o que vai dar Um dia compra apartamento, vira o socialite Toda boa, vou comer, fica de viajar Badaba, badaba, wea Badaba, wea Badaba, buta, oh Badaba, wea Ah, 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 ah